E aí, loucos por carros, tudo bem? Ei, Galuxo, o que que deu aqui no DS3, Galuxo? O que deu, o que deu? Miolinho da turbina foi parar em Marte. É, pessoal, infelizmente que a turbininha do DS foi pro saco. Mas é a turbina original, isso aí a gente já sabia o que ia acontecer. Todo DS3 dá, né? Tem que ver. Ó, vamos tentar iluminar ali? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não dá. Olha, ó, soltinho ali dentro. Não tá? Olha, ó. Nossa senhora, pelo menos não comeu tanto. É, pessoal, infelizmente é a turbininha do DS, foi pro saco. É, acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Vamos ver, né, o que que eu vou fazer agora. Qual que vai ser a opção, né? Se vai ser a turbina original, não vai. Mas é isso. Aí já vamos trocar esse filtro aqui, botar um bom. E é isso aí. Agora, galera, não adianta ficar estressado. A galera fica estressado quando estoura a turbina, acontece essas coisas. Não adianta, deixa eu fechar o... E curioso, eu já tava aqui na Hightort, vocês acreditam? Eu saí pra dar uma acelerada na rua, explodir a turbina, cara. É isso. Normal, assim. Ficou aí pra andar normal. Aí o carro ficou fraco. Ficou fraquinho. Ah, vamos lá. Ficou fraquinho e... Desuou, né? Foi quando zoou. Mas beleza. Vamos pegar tudo aqui certinho do carro. Show de bola. Deixar a chave aqui. É, filhão. Até a próxima. Ai, Deus. Pauletti, agora fodeu, hein, Pauletti. Por quê? Ah, fodeu. Ah, turbina. Já era. Isso aí, eu não sei. 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 Quer dizer, eu não queria agora, né? Vamos fazer uma turbina. Não, vai ser, Paulo. Vai ser original. Marcelão, não judia de mim, hein? A cara do Missão. É, pessoal. Ah, lá, lá. Agora, a hora que aparece na câmera, ele fica retinho, olha lá. Brincadeira essa parte, galera. Como eu disse, turbina de DS original dá pau facinho, facinho. Isso aí? Uma linha jogada ali. Tem mais uma lá? Não, não tem. Estourada também? Trocou de qual dessa? Ah, coleta. Ah, C4. Mas o cara colocou original? Tá, beleza. Filhão, até a próxima. Porque aí vai vir coisa melhor, né? Acho que... Vai ficar melhor. É. Então, até a próxima, valeu.